Já repetiu o de ano, colava em prova, era uma boa aluna? Meu irmão, Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala, e a gente falava a linguagem de sinais e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho. A linguagem de sinais, você já fazia libras? Aham. Eu tô fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi, tudo bem? Eu adoro você. Ah, Jujão! Obrigada, muito obrigada. O que que é isso? Obrigada por vir aqui. Você é... Rainha. Olha, que lindo! É verdade, é isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, isso é xixi. Sexo oral. Cocô. Quando você quer fazer cocô, número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG, junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É tão lindo, né? É, muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias, com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas... Não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a, sabe, o que que eu posso fazer piada, o que que eu não quero. Porque eu realmente aprendi, porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas esse é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então seria I, né? I. I love you. Então ficaria assim, I love you. Então é, eu te amo. Na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então eu te amo muito mais. Então, pro meu professor de libras, eu te amo. Vai. Não, 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 não. Não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora, tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova, não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos. Não sei, não. Eu comi quando eu era criança, eu comi porque eu confundi. Eu tava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele tava com cara de, o polvilho, o cocô tava com cara de polvilho? Eu tava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Assim, você, não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade, da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho, pelo amor de Deus, terceiro segredo de... Mas é, porque é, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda! Tipo, assim, não foi nisso porque isso aí é, sei lá, Claudio Hanna cantando Nirvana no Jô. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Porque eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras. Porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto, e não era isso. Você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria Clara, Xuxa, me envolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança. Não, você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves, eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Estou falando do SBT também, tá? Um pouquinho, um beijo para essa galera que nem está mais o Chaves lá. E nem ninguém, né, que sua visão te muda, de repente, nem sua visão te está mais no SBT. Mas você criou uma galera, e uma galera também cara de pau. Que a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa, eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau. Essa coisa, por exemplo, das pessoas irem lá, prenderem basquete, prenderem profissionais de negócio para ganhar 10 mil. Por que não dá 10 mil logo, hein, Luciano? Televisão. Agora, eu me emociono muito com esses quadros, e eu sei que você ajuda muitas pessoas com quaisquer desproblemas. Essas são suas fichas? É assim que você se organiza? Mas não é só teu, não. Isso aqui tem coisa de ideia de casa amanhã, que tem senhora fazer coisa de artesanato que a gente não se importa, uma série de coisas. Entendi. Então, por exemplo, se eu chego com um problema para você e você tem que me ajudar. Rafa quer voltar até a ereção, não consegue ir comigo, me ajuda. Faz um curso de tantra junto. É mesmo? Funciona? Ah, posso te indicar alguém. Já fez, é? Menina, tô com a imagem de Anjali e Luciano no tantra. É mesmo? Quase 20 anos juntos. Mas como é, você não pode, não se toca no tantra, toca? Toca? Toca! Eu tô até doído. Já tomou um negocinho? Não. Rafa, já? Não, o Rafa tomou dramínculo para tirar a ereção, mas é verdade. Qualquer coisa, ele... Qualquer problema, na casa chegou a boleto, a ereção. As pessoas que você ajuda, enfim, encontrar pessoas, isso faz parte praticamente do seu DNA. Agora, você também pressupõe de um verbo que eu meti do nada, que não tem nada a ver com a frase. Mas você também parte do pressuposto, agora sim, de que elas vão gostar de te receber. Mas elas podem não gostar. Isso é bom. Esse é o quadro. Isso não me ajuda, Luciano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu sou uma senhora que tô na minha casa, mas eu necessariamente não quero... Você é a mais psicopata do álcool gel que eu já vi até hoje. Eu sou. Eu fico desesperada. É. Eu falei com você no meio da pandemia, no alto da sua... Você puxou a calcinha agora? Entrou ali sem querer, gente. Aquela moinhosa, cadô o selo, me diz como é que... Tá, você chegou e você não quer que eu chegue, é isso? É, eu tô aqui na minha casa normal e eu não quero que você chegue. Gente, alguém tossindo em pé na pandemia já é complicado. Quem é? Pode abrir. Ah, não, gente. Fala, Luciano. Tudo bem? Eu tô com feijão no fogo, eu tô com três crianças, totalmente cheio de berne. Você não tá feliz em me ver? Não tô, eu tô tarefada de gente aqui. Mas eu queria falar da sua casa. Cara, minha casa tá ótima, eu sei que minha casa é escrota, mas é uma opção minha. A decoração é escrota, o arquiteto tinha esse estilo de decoração. E a Brasília, velha, 78, tá ali na porta? Cara, a Brasília também é lugar sempre escroto, então assim, deixa ela ali, sabe? Eu não dirijo também, então... E o negócio do seu filho, a lanchonete que ele quer abrir? Ô, Manoel, filha da puta, por que que tu tá mandando a carta pros outros de lanchonete? Gente, o Manoel quer abrir essa lanchonete, mas assim, é coisa dele, entendeu? E a sua mãe que você não vê há 63 anos? Porque ela é uma babaca, gente, a mulher me trocou por uma outra mulher, de outra tia. E se eu te fizer a pergunta do milhão, valendo um milhão de reais? Aí eu vou te fazer só um café, só que é um café. Aí você pode dormir comigo. Qual é a pergunta, Luciano, do milhão? Então... Cara, olha só, já entrou na casa. Já entrei. Então, pra fazer a pergunta do milhão, você tem bolinha de tênis aí? Eu tava fazendo curso, porque tem uma, gente, eu tava fazendo pompoarismo. Sabe fazer malabares? Cara, malabares, não. Então, infelizmente, deixa eu fechar a porta aqui na tua cara rapidinho. Ai! Ai, Luciano, a porta é aqui. Dona Thalita! Oi, fala! Se a senhora quiser, eu volto outro dia. O que você tem que me oferecer, Luciano? Ah, dona Thalita, eu achei a senhora tão simpática. Eu acho que tem uma história de vida tão bonita. Eu acho que você é um exemplo que merece ser mostrado pra todo o Brasil. Daquela mulher resiliente, que acredita no futuro, que mesmo com todas as dificuldades, consegue manter esse sorriso no rosto, construiu uma família admirável. A sua rua inteira gosta de você. Dona Maria, sua vizinha, só falou bem de você. Gravou. Ela que escreveu pra gente, falando, você precisa conhecer a minha vizinha Thalita. Gente... Maravilhoso, cara Luciano, impressionante. Você ainda fica nervoso antes de fazer o caldeirão? Fico. É mesmo? Não, nervoso mesmo, eu fico ansioso. É um dia que eu gosto. Estar no estúdio, eu gosto muito. A quantos sábados você não tem sábados? A quantos sábados eu não tenho sábados? Eu não gravo sábados. Bom resposta! Viu, Luciano? Tá, 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 maravilhoso. Mas eu gravo de segunda a sexta. Eu quero sugerir pra você, na verdade, novos quadros. Quero ver se te interessam, são eles. Batalha de Família. Família Simas e Família Lima são largadas em uma ilha deserta, cada um com um porrete. Eles precisam sobreviver. Genial. Luquita Pelo Mundo. Um quadro que garanda que Bruno Deluca continue viajando por mais cinco anos sem voltar ao Brasil. De férias com o Inês, todos confinados com o Inês do Brasil. Quem sobreviver ganha. Transa dos Famosos. Casais improváveis experimentam diversas modalidades de prazer. Sharktente. Cinco pessoas mergulham com tubarões para pegar uma nota de 200 reais que está dentro do esôfago de um deles. Mastercheque. Tente descontar um cheque sem saber qual banco é. E o último, toletando. Adivinha de que celebridade é esse tolete? Isso é da audiência na veia, certo? Claro, toletando não pra goma, mas SBT com certeza teria. Vamos começar com o primeiro tema. Tata falando primeiro. Pegar o ex da melhor amiga. 30 segundos. Sua opinião. Eu sou a favor de pegar o ex da melhor amiga. Principalmente se ela for a graça, porque eu pegaria o Caio. E eu acho que é importante a gente ter o Tata. Valeu. 10 segundos. Rafa, sua opinião. Você perdoaria a sua amiga se pegasse o Rafa? Caso você terminasse com ele? Você perdoaria a Bruna Marquezine se ela pegasse Rafa 20? Tata, 10 minutos pra falar. Olha, eu achei interessante essa indireta, Rafa. Obrigado, Tata, obrigada. Obrigado. Próximo tema agora começa com o Rafa. Déficit de atenção do Daniel. 30 segundos. Acho que o Daniel tinha déficit de atenção, não tem problema nenhum tomar atenção o tempo todo, não tem problema nenhum perder todo esse talé que não compra comida pra nenhum dia na casa. Obrigado, Rafa. Tata? Eu também dei déficit de atenção. O que vocês estão falando? Tata, presta atenção, presta atenção. O casal Boca Rosa e Guilherme, começando com o Tata. O casal não foi efetivado, mas assim, houve penetração e, obviamente, sem imaginária, porque ali só faltava mesmo, é... Obrigado, Tata. Rafa, sua defesa. Houve penetração. Tata, a penetração? Olha... Obrigado. Tá. Próximo assunto. O uso de vibradores ao vivo na TV. Rafa, por favor, 10 minutos. Vibrador é necessário ser usado em qualquer lugar, independente se é ao vivo ou não. Por favor, Tata, 10 minutos. Eu quero dizer que eu também... Eu também sou a favor. Tata, 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 desliga o vibrador, por favor, obrigado. Idiota. Ai, meu Deus. Próximo assunto. Sair do BBB e ir pra fazenda. Rafa, 10 segundos. Se for pra uma fazenda lá no estado do Goiás, eu sou a favor. Do contrário, não. Tata? Eu quero que você saiba que Boninho tá aqui, mas Buda tá agora administrando a fazenda. Então eu iria pra fazenda assim, porque eu sou a favor. Obrigado, Tata. Pedro Bial... Tata, você sabe cuidar de vaca? Hã? Tirar leite de vaca, você sabe? Cara, eu dei uma resposta agora que eu ia brigar tanto com uma pessoa que eu não posso responder. Sapa tênis, a favor ou contra, 30 segundos. Qualquer pessoa, qualquer homem que use sapatênis, ele com certeza tem um pau mínimo e muito branco. Obrigado, Tata. É, Rafa Kalimann. Você tá se todo usando sapatênis? Eu não tenho pau, né? Mas... Você não tem? Vai ser um tênis normal. Ok? Pedro Bial ou Thiago Leifert. Kalimann, por favor, primeiro. Thiago Leifert. Não, é pra desenvolver. Ah, tem que desenvolver? É. É porque o Thiago Leifert cuidou de mim. O Thiago Leifert apresentava. O Thiago Leifert falava que tava saindo da casa. O Thiago Leifert falou que eu era capitã. O Thiago Leifert falou que é camisa 10. Defenda Pedro Bial. É, e... Ah, é? É. Cara, eu acho o Pedro Bial uma excelente pessoa. Ele fazia discursos e ele, se você estivesse lá naquela época, ele ia fazer um discurso que podia virar livro e podia sair em cartaz e virar uma série de Netflix só com o discurso dele sobre a sua iluminação. Que seria mais ou menos assim. Ah, Goiânia. Ah, doce... Obrigado, Tata. Esse foi o Debatendo-se. Obrigado. Obrigada. Você tem 17 milhões de pessoas no seu Instagram que te amam e, obviamente, sempre aparece um hater ou outro. Você tem um foco nisso? Você é aquela pessoa que vê, elogia, não liga, mas se um cara fala uma coisa, você vai lá, não dorme, sonha com um cara, quer casar com um cara? Não que eu não durma, mas que eu fico chateada, eu fico. E você não responde, eu respondo. Não, não respondo. Eu apago, eu bloqueio, se for muito pesado, mas eu fico chateada sim. Gente, xinga ele. Põe boca rosa real e xinga. Tata. Você tem uma foto sua de biquíni que viralizou, onde você deu dicas de como sair bem na foto. Eu tentei fazer suas dicas, tive uma dor na coluna e fiz uma cirurgia por causa disso. Porque, na verdade, você sai muito bem porque você é linda. Mas eu queria que você me desse dicas, então, de como sair bem em determinadas fotos. Por exemplo, preocupada, mas feliz. Depois das eleições. Depois de um sou sertanejo na aglomeração, que tem mais gente do que antes da quarentena. Foi ao banheiro, no primeiro encontro, com um cara que você ama, mas aquela coisinha que vai e voltou para dar um alô e quando ele voltou, estava ali e ele te encontrou. Ai, que lindo. Já aconteceu com você? Ah, me conta, menina, eu já passei por isso também. Eu tive que pegar com a mão um cocô que não era meu e assumir. Eu estava no Réveillon, afim de um cara, entrei no banheiro, pá, aquela ali tinha nome. Pagar VPTU, era cocô aqui do Colomínio. E aí, nisso, a pessoa que eu gostava começou a bater na porta, que eu não vou falar o nome dele, Felipe, como é que você está, a saudade. E aí eu falei, caraca, a descarga não ia de um cocô que não era meu. E eu falei, eu vou ter que assumir esse cocô. Não era seu? Não era meu cocô. Eu assumi. Eu assumi também. Eu tive que pegar esse cocô com papel e aí foi. Aí vamos ver. Não, eu chamei ele e falei, vamos encher um balde. Mas o cocô era seu. Era. E aí vocês pegaram juntos o balde e tiraram o cocô? Eita, ele te bloqueou ou não? Não, ele ficou comigo depois. Eu acho que ele gostou. Então ele tem fatichinho de cocô. Ah, maneiro. Talvez. Você saiu do BBB e você viveu um sonho lá e depois você foi contratada pela Globo, que também é um novo sonho. Sim. Ou pode ser um pesadelo, porque eu sei como a gente fica muito angustiado com essa pressão que fazem em cima da gente quando a gente vai estrear em alguma coisa. Eu quero saber como foi esse convite, como você recebeu, se você está sendo generosa com você nesse momento. Tatá, eu pulava, eu gritava, eu falava, vocês estão me ligando nessa tranquilidade para eu fazer esse convite, pelo amor de Deus, gente, tem que ter uma emoção, vamos, sei lá, me avisa para soltar fogos. Porque eu desejei tanto, Tatá, eu quis tanto isso para a minha vida, sabe? E eu achava, quando eu achava que não era mais possível, veio o convite para o programa, depois veio o convite da Rede Globo para eu ficar na casa de uma maneira linda, porque eles estão me ajudando em tudo, assim, sabe? Nos meus estudos, eles me acompanham, eles me dão todo o suporte possível e imaginável, assim, para eu acreditar em mim mesma. Eu acho que isso é o mais legal. E quem são as pessoas que te inspiram? Você pensava na Grazi, por exemplo, que falaram, ah, nova Grazi. A Grazi não é nova, inclusive, mas as pessoas... Isso é uma pressão. Eu acho que isso é uma pressão muito ruim em relação às mulheres. A você e a Grazi, por exemplo. É a comparação, né? Não precisa. Porque parece que só pode ter uma. A Grazi está ali com o lugar dela super sólido, um grande trabalho como atriz e, de repente, quem chega vai tomar o lugar dela. Não, ela tem o lugar dela. E você não pode ser comparada com ninguém. Você tem o seu lugar, a sua história, a sua trajetória. E as pessoas querem sempre colocar umas contra as outras. Me preocupei muito quando saiu no primeiro momento a nova Grazi. Enfim, isso que soltaram dessa maneira. Me preocupei com ela também, porque eu não sei até onde isso poderia... Então, ela é muito fofa. E ela sofreu muito também. Ela sofreu muita discriminação no começo por ser de BBB. E depois chegou lá e pegou a Amy e falou, Oi, perdão, querida, você está falando comigo? Olha lá. Foi indicada. Interessidíssimo. E maravilhosa. Agora, já que você foi comparada com a Grazi, a gente é muito babaca, eu quero fazer algumas perguntas. Você, por exemplo, mudaria o seu nome para a Grazi? Mudaria. Você dormiria com o Cauã? Não. Não, esquece que é casado. Ah, se ele fosse solteiro? Acho que sim. Ah, quem iria, hein? Ali numa quinta-feira eu faço minha festa. Usaria crack numa novela? Não, numa novela sim. Aceitaria um fígado de Antônio Fagundes por engano ou um rim? Numa novela? É, se ele oferecer na rua eu vou achar muito esquisito, mas acho que é uma novela. Posaria nua? Sim. Ah, vamos. Vamos. Eu tentei, me recusaram na revista, não quis. E como é que você está preparando para essa nova carreira? Você tem sonhos também internacionais? Tenho. Mas você fala? Não. Mas você não acha que é importante para... Ai, me fodo. Não, nada, minha filha. Eu mal falo português direito. Então, por isso que a gente está se cuidando, porque eu falo meu próprio dialeto. Mas eu estou fazendo aula de inglês, tá? Eu preciso valorizar isso, porque está difícil, mas eu estou fazendo tudo. Você está fazendo aula de inglês, você está fazendo futebol ali com Mary Johnson? Importantíssimo para ficar amiga da galera aqui na Globo. A não ser que você queira terminar com, por exemplo, a Vanessa Bilbor. Que ninguém sabe quem é. Nós somos muito criticadas. Eu, porque já fiz 12 vezes o mesmo personagem e você, por estar começando. Mas chegou agora o momento da nossa redenção, então eu vou te dar frases, célebres frases, inesquecíveis, para você dar a sua interpretação do seu modo. Carla Tiohara, o vento levou. Jamais sentirei fome novamente. Jamais, Tata. Eu sentirei fome novamente. Porque eu não vou mais para a Xepa. Gostei. Caraca, e tem um olhar... Ih, não me humilha não. Não vem começando a humilhar a gente, não, porque a gente... Olga Benário, estou grávida. Grávida de Luiz Carlos Prestes. Eu não lembro o nome do pai do meu filho, mas eu estou grávida. Tata, não lembro o nome dele. Eu sei que começa com alguma coisa de Luiz. Termina com alguma coisa de Carlos Prestes. Carlos Prestes, mas eu não me lembro quando eu conheci ele. Agora, Zé Pequeno, dadinho ou caralho, meu nome é Zé Pequeno. Dadinho ou caralho. Meu nome é Zé Pequeno, Tata. Que isso, louca? Nazária Tedesco, olhando para o espelho e falando gostosa para caramba. Gostosa. Essa frase ela fala pela mesma, você sabe que não é mole de bobeira, mas está maravilhoso. Sabe que novela é assim, do Nasdaq tem que chorar, então eu quero que a gente tente fazer essa conversa agora chorando. Estou com dificuldade. Qual é o seu estilo de filme preferido? Eu gosto de drama, Tata. Baseado em fatos reais. E você tem acompanhado as novelas da Globo? Não estou tendo tempo, Tata. Porra, acabaram de te contratar e você não é capaz nem de acompanhar. Eles me colocam para estudar de noite, Tata. Mas será que você não conseguiu prestigiar a própria emissora que se chamou? Eu estou me sentindo muito mal por isso. Você não percebe que eles investiram muito em você para que você falasse uma coisa dessas. Por acaso você tem visto a Record, não? Você viu a Record com certeza, não foi? Eu conheço. Eu conheço esse mega. Vai fazer novela bíblica, não é? Nero, a gente foi atrás do seu passado. De quem é esse filho? Sacanagem. A gente foi atrás do seu passado em Curitiba. Curitiba é um lugar, uma nascente de grandes artistas, mas também Kessera. E a gente queria saber como é que foi a sua... A gente não, eu, né? Que eu estou sozinha, mas também com ela. Tudo bom? Tudo como é que você está? Quando sozinha assim há muito tempo, gente. Estou meio de cara, não fica se preocupa. Mas como é que era a sua infância em Curitiba? É uma pergunta séria mesmo, que a Bial mandou para a gente. Oi, Bial. Perguntei, sim. Isso. Eu não passei a infância em Curitiba. Vocês foram o meu passado bem errado, né? Quem fez essa pesquisa? Foi o Renato Aragão. Ele foi demitido por causa disso, da Globo. Olha como é que a vida é. Foi por causa... Mas você nasceu em Curitiba? Só nasci em Curitiba, já fui para São Paulo. Eu voltei só adolescente, mas adulto, quase 20 anos. E ficou até que idade em São Paulo? Até em São Paulo, só passei adolescência lá. Mas tem um hiato aí, no Tiba. Mas essa é a sua vida, o programa é essa a sua vida. Curitiba, não. Olha aqui, você nasceu Nero. Nero nasceu. Nero nasceu. Em Curitiba. Em Curitiba. Já foi, com dois anos, foi para São Paulo e passou até... Ficou até 17 anos. 17, aí veio para o Rio. Não, aí voltou para Curitiba. Engençado. Então, o roteirista não está errado, não, né? Não, está. Você pegou uma informação nossa que está tudo bem com a gente. E a gente estava certo desde o começo. Que loucura, como é que a vida é? Como é que a gente... Nos prega pregas e peças também. Você teve uma adolescência em Curitiba. Eu falei infância porque você era um adolescente mais infantilizado. Mais imaturo, não é não? É isso. Mas você se descobriu artista. Eu vou usar aquelas aspas, sacanagem. Em Curitiba. Em São Paulo. Não descobriu. Como é que foi, Nero? Você descobriu... Você começou os seus experimentos. Mostra o que eu mostro. Em Curitiba. Em relação a ser ator. Espera aí. Alexandre Nero, vem para cá. Alexandre Nero. Que saudade. Você fez a única brincadeira que eu não gosto. É sério? Não, não. Não, mas eu mudei meu nome. Tá bom, tá bom. Não, eu mudei meu nome porque... Natália, Natália. Eu sempre pensei, sei lá. Eu sempre pensei que era Tatiana o seu nome. Engraçado, né? Que a gente pesquisou com a vida, mas você não se deu o trabalho de saber meu nome. Tatiana ou Tatiane? Todo mundo acha isso? Pergunta? Que o teu nome é Tatiana ou Tatiane? Não, porque as pessoas me respeitam. Engraçado, né, Marão? E aí elas vêm para cá sabendo o nome. Não, é Tatiana, eu sei, eu sei. Mas Nero, você então começou a sua carreira artista como músico? Como músico. Não, eu não falei que come música, de come músico. Eu não sou nem músico, nem ator, gente. Eu sei o que eu estou fazendo. Como músico? Mas você também fez um curso técnico de agropecuária. Você vê, eu tentei de tudo nessa vida, nada deu certo. E o que são agropecuárias? Agropecuárias são bichinhos e plantinhas. Você chegou a trabalhar como agropecuária? Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Você já, por exemplo, inseminou um boi com... Não, gente. Muitos bois mandam um e-mail para a gente querendo saber. Deixa eu... O que você já fez de agropecuária? Você trabalhou... Eu fiz tudo isso na escola. A escola eu estudei no interior de Minas, Muzambique. Eu fiz tudo isso. Na escola que eu estudei, a gente fazia isso. Aprendi isso. Porque a gente fica preocupado com a sua carreira. A gente tem, inclusive, dicas de novas profissões que você poderia ter. Por exemplo, Alexandre Clero, A Vida Dedicada à Igreja. Alexandre Gero, Dublê Oficial de Gero Camilo. Alexandre Belo, Pagodeiro. E Alexandre, o glã de ator pornô. Não gostou muito do nome? Esse do ator pornô, não daria certo. Mas me chamam muito Alexandre Neto. Sempre. Esse é o nome. Isso é verdade. Sempre me confundo de Alexandre Neto. E você gosta de ser chamada? Não, que nem Tatiana. Você gosta, Tatiana? E por que você acha que eu vou gostar de ser chamada de Tatiana? Exatamente. Agora, todo mundo conhece o Nero, o ator. Mas pouca gente sabe que você começou na música. Eu queria saber... Você lembra qual foi a primeira música que você compôs? Ou a música que você começou a tocar e falou... Pô, eu quero... O que houve? Eu fiquei sempre ridícula. Eu lembrei. Eu comecei a rir. Porque é ridículo. Sempre são ridículas as músicas que a gente começa. As primeiras coisas que a gente faz como artistas... Na verdade, a gente se desenvolve... Na verdade, até hoje eu costumo fazer isso. A gente faz coisas ridículas, né? Nero, você não chegou a responder a pergunta, não. Você sabe, né? Você está acompanhando? Eu estou fugindo. Você começou a pegar o violão para aprender ou para comer gente? Por que você... Quando você teve esse interesse pela música? Para aprender. Ah! Aquele que esquece que temos amigos em comum. Ela é pretenciosa. Eu sempre fui pretencioso, né? Ela é pretenciosa. Super política. Ela é essas coisas. Eu quero saber se você, com a sua pretensão maravilhosa, faria dupla com alguma dessas pessoas. Com quem você faria uma parceria? Renato Russo ou Cazuza? Renato Russo. Ele não aceitou, tá? Mas só para te coisar aqui. Gretchen ou Anitta? Cara, olha, bicho, nossa, por que eu demorei? Porque eu estava tentando lembrar. É... Quem é Anitta, não. Quem é Gretchen? É o Chan ou gera samba? É o Chan. É o Chan. É a mesma coisa, sabia? A gente pôr mais de babaca. E agora eu quero ver perguntas que só você pode fazer pra você mesmo no quadro Nero Entrevista Nero. Você entendeu alguma pergunta do programa? Não consigo entender direito o que a Tata fala. Que é impávido. Tem uma música, né? Impávido Colosso, um hino nacional, uma coisa assim. Nero, você é considerado velho. Como que você se sente? Até você, cara. Nero, como você se sente sendo um dos 1.500 melhores atores da Rede Globo? 2.500? Tem tudo isso aqui, não é louco? É, na verdade, tem 70, mas foi onde você se encaixou. É um lugar digno. Nero, eu sou eu, você é você. O que você perguntaria pra você mesmo, sendo que você sou eu ou você é você? Mas eu sou eu mesmo? Sim, mas... Não, 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 pode, pode, pode falar. Não, vai, termina, termina, termina a pergunta. Não, termina, porque é... Muito obrigado pela entrevista. Nero, maravilhoso, eu queria fazer algumas perguntas pra você, tirar algumas curiosidades, umas dúvidas que nós, seus fãs, eu uso aspas, temos em relação à sua vida sexual. Porém, de maneira muito leve, então você fica à vontade de não responder, como você fez durante todo o programa. Entre um ato e outro, você pede um intervalo ou segue? Só troca a camisa e segue. Intervalo, grande intervalo. Meses? Meses. Já foi pego batendo um texto aqui no toalete? É, não, nunca fui pego. A sua embocadura é mais pro estilo gaitinha ou é um estilo trombonezão? Eu chuto com as duas, chuto com as duas. Você joga um óleo antes ou já sai tacando fogo em Roma? Hoje eu tô tacando óleo. Antes eu fazia, eu jogava fogo, agora eu tô velho. Não, Nero, você tá nessa fase, querida? Não, tô brincando. Quando um avião arremete na hora da decolagem, você remarca o voo na hora ou deixa a viagem pra outro dia? Avião arremeteu. Você fala, não, eu vou comprar essa caçada pra outro dia ou não? Você fala, não. Eu marco, não, na hora, na hora. Não tenho medo de avião, não. Mas você tá entendendo, né? A gente não tava falando sobre, sei lá, dar cu e começou a falar. Ah, metafurazinha? Você respondeu cinco perguntas onde você falou que você enfia a boca na... Ah, era tudo assim? Era, Nero. Quem é, Nero? Isso é verdade, a pergunta era séria. Nossa, eu perdi lá o começo da fio da meada. Tá, você falou que você deu o cu para o... Então, você bate texto sozinho? Gosto de bater texto sozinho em casa? Tô ensaiando, tô batendo meu texto aqui. Muito, bato muito texto. Bato muito texto. Todo dia? Pede ajuda pra amigo, amiguinho teu próximo? Um colega que te conhece legal? Ah, sim. Você já fez o show da virada aqui na Globo? Já fez, não? Show da virada, vários artistas entram. Já deu o show da virada, não? Sei, sei, não, 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 não. É um arquivo confidencial. Aham, sei. Agora eu tô entendendo a piadinha. O programa inteiro era isso. Aquele aqui de novo. Coxia. É um lugar escuro e sagrado e inacessível ou um livre trânsito para os seus amigos? Não, é da vontade. É. Seus amigos podem ter acesso à sua coxia com muita facilidade. Ai, caraca. Eu tô pensando... Essas metáforas tão complicadas pra mim, tão tensas essas coisas. Não, não. É, depende. Quem é o amigo? Depende, ué. Quem é o Leandro? Você já perdeu o papel principal pro figurante? E ficou sabendo? Como assim? Ele pegou meu papel? Não adianta ficar levo. Deixa eu fazer a piadinha. Deixa eu fazer meu cérebro. Precisa pensar na... Transformar a... O texto na metáfora, entendeu? Mas você manda por e-mail, então, Nero. Já perdi pra caramba. Virei figurante. Muito. Eu gosto de ser figurante. Não, mas você era o papel principal. Eu já entendi. Ah, tá. E já perdeu o papel figurante? Agora entendi. Agora eu tô entendendo tudo. É? Claro. Rápido, hein? Passou duas horas. Eu quero ver. Você nasceu em Curitiba, Nero? Tudo isso é que eu quero saber se você nasceu. Nasceu em Curitiba? Eu tô de processo. É que eu não costumo fazer essas metáforas. Eu costumo falar direto, então, é difícil. Come muito o cu, Nero? Já tomou uma dedada maneira? Já esfriaram dois dedão na tua bunda e giraram? E aí, mete a boca no tambor e lambuza a cara? Sai com a boca do palhaço, meu irmão? Tô tentando ser a maneira contigo pra não te... Pra não fazer merda aqui.